Mas às vezes, na minha cabeça, o passado e o presente se confundem. É com um enorme prazer que informamos que a quarta edição da Mostra de Filmes Esportivos do MASP abre suas inscrições para as seguintes categorias. Melhor programa esportivo, longa metragem de ficção, curta metragem de ficção, documentário e curta metragem amador e super oito. A gente era muito pouco pra saber o que era amizade ou o que era amor. Mas todo mundo sentia que tinha algo acontecendo no que é solo. Eu não quero acabar aqui com essa vida igual a minha mãe. Talvez seja tudo um sonho mesmo que escapou no chique do skate. A única coisa que nunca me deu foi o maldito clima nublado. Eu não quero acabar aqui.